É, foi isso que eu falava, a parada mais massa que tinha era quando, sei lá, a gente joga joaca de esterro, daí depois junta todo mundo e toma um ferro lá. Então, joaca de esterro, a gente nunca viveu isso como se vivia antigamente. Quem começou o mais recente, 2000 pra frente, não pegou o que era o rugby, a tradição do rugby de terceiro tempo, que era uma festa, tinha gente que se dedicava mais pro terceiro tempo do que pros dois primeiros. E a gente foi perdendo isso, perdeu pra 2009, quando anunciou que o rugby ia ser olímpico, começou um movimento muito forte de profissionalização sem remuneração da estrutura. Então, todo mundo começou a se dedicar demais e nessa onda de cortar o álcool, cortar tudo que podia ser... Atrapalhar o desempenho. Que podia atrapalhar o desempenho, só que era uma estrutura toda amadora, não fazia sentido. Hoje a gente olha pra trás e pode falar isso, naquele momento a gente pensou, não, é o que tem que fazer, é eu mesmo batalhar, não, tem que tirar a cerveja. Não tem nada a ver, né? Fim das contas, no mundo inteiro o pessoal bebe cerveja, é legal, é pra descontrair, é um momento de esquecer tudo que aconteceu em campo e isso faz parte do rugby, não é sem querer que faz parte, né? É um esporte muito duro, tem muito contato e é preciso que tenha... Aliviar no final, né? Aliviar no final, não precisa ser com cerveja, mas o que seja... Um lazer. Na festa do terceiro tempo que acabou também. Mas... É... Eu acho que a gente precisa reestruturar isso no Brasil, vai reestruturar, com certeza. Não tem como, a gente não tem como manter uma estrutura profissional, pagando atletas, isso não combina com o rugby maduro no mundo. Não é assim. Depois, grandes equipes ou as franquias vão ter a categoria de base, que enfim, pode... Tem projeção, já começa a remunerar, mas no geral, é amador. A maior parte, como o futebol no Brasil é, né? Sim, sim. A maior parte é amador. Sim, seriquíssimo é a elite profissional. Exato. Essa é a estrutura que a gente tem que imaginar como uma estrutura saudável. O pessoal que joga pelo prazer de jogar, que vai, e não importa se o cara não faz um try ou se o cara for um tackle, beleza, faz parte, é do jogo. É a coisa bonita, é a coisa dos valores que a gente passa. E quando a gente tá jogando, pensando em rendimento, a gente acaba passando por cima disso. E depois, na estrutura que a gente tem hoje, dentro dos clubes, que é, às vezes, passa trabalho pra botar 23 na súmula. Não faz o menor sentido a gente tá com esse objetivo do rendimento acima de qualquer coisa. Ou entra com o objetivo de ser campeão no torneio, ser campeão brasileiro. Cara, não dá. Passou. Não tem como. Puxa o início aí. É, pô, vamos começar com um papo assim, já falando bastante. Mas quero dar boa noite aí já pra bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos assistindo. Estamos chegando com o quarto episódio, é isso? Quarto episódio do Boteco Podcast. Quinto, é. Sempre tem o zero zero que me confunde, né? Estamos com o Uiji hoje, grande nome do rugby brasileiro. Lenda do rugby nacional. Ao lado do segundo maior nome do rugby brasileiro aqui, o William Barroso. Quem não é? Tô longe. E vamos trocar uma ideia sobre esse esporte aí que vem crescendo bastante nos últimos anos. Está em alta, acredito aí, nas Olimpíadas, né? É a primeira, segunda? Segunda, né? Segunda Olimpíada que tá aí, né? Segunda Olimpíada. E um assunto que tá bem alto aí também, que a gente tá vivendo nessas semanas aí. Segunda agora, né? Parou em... Até 24 tinha. O rugby nas Olimpíadas saiu em 1924 e voltou em 16. Ah, ele veio e voltou. O cara já começa aprendendo já logo. Mas... E agora... Vem pra ficar. Vem pra ficar. Vem pra ficar. Vem pra ficar. Vem numa modalidade mais... Interessante pros Jogos Olímpicos, né? Antes jogava de 15, aí muita gente... Muito tempo também, né? É muito tempo, precisa ter tempo de descanso, um esporte de muito contato, não tem como jogar com pouco período entre um jogo e outro, não dá certo. Então, veio numa modalidade de 7, em 3 dias acaba o torneio e... Acredito que é o modelo ideal pra... Pra esse tipo de competição. Pra esse tipo de competição, né? Mas pra gente começar, então, pessoal que não conhece muito do rugby, não sabe muito quem é o Iji. Se apresenta pro pessoal, por favor. É daqui de Floripa mesmo? Sou, nascido e criado aqui, comecei a jogar com 11, 12 anos, na Joaquina, lá com o Miguel Caçote, e com o Desterro Rugby Clube. Fui atrás do meu irmão, queria fazer alguma coisa diferente, tava cansado dos esportes convencionais que tinha na educação física da escola. Outros tempos, né? Não tinha nem internet. Isso foi em 94, por ali. Não tinha internet, né? Então, não tinha muito... O que a gente via era o que passava na sessão da tarde. E eu tava afim de jogar futebol americano. Falei, pô, que legal. E contato. Eu gostava do contato, sempre fui muito físico, assim, de cair no chão, rolar e tal. E não tinha encontrado isso ali nos esportes tradicionais ainda. Esse tipo de interação com o adversário, com... Enfim, com o chão, com tudo. Aí que falei, não, vai ser futebol americano. Bem nessa época, tava querendo montar um time, não tinha nada, né? Coisa de criança. Meu irmão começou, começou a treinar. Começaram com um grupo que fundou o Desterro, lá em 94, 93. Falei, vim treinar com a gente. Aí eu ia, eu era o menorzinho, tinha 11, 12. E treinava com uma galera que tinha 16, 17. Eu não tinha o que fazer, né? O pessoal jogava, eu nunca jogava, eu não podia jogar. Não tinha tamanho pra jogar. Se eu tivesse tamanho, eu até jogaria, porque era totalmente amador. Era uma brincadeira. Mas não tinha como. Ficava na oposição, não tinha muito o que fazer. Não tinha nem muita técnica, nada, né? Não, não tinha nada. A gente inventava as coisas e treinava com garrafa pet. Não tinha bola. Pra conseguir uma bola naquela época era... Imagina, nem chegava aqui no Brasil. Não chegava, não tinha como. Era... Treinava com garrafa pet ou com qualquer coisa, com coco, que tinha o que podia. E é muito louco isso, porque hoje a gente pega... Qualquer um tem acesso a qualquer treino na internet, né? Bota lá, treino dos All Blacks. E pega o treino do melhor do mundo. E tu tem isso em 0,003 segundos, um milhão de informações. E naquela época eu não tinha. Tinha uma fita. Eu lembro que tinha uma fita de vídeo. Raca, a lenda do rugby. Ela passava uma semana na casa de cada um. E o cara assistia 10, 12 vezes, anotava ali algumas coisas dos treinos. De onde que essa galera chegou no rugby, assim? Porque não era um negócio comum no Brasil, né? Não. Então o pessoal frequentava um bar, que era o bar do Miguel Caçote, que era o Bananas. Depois o bar foi do meu irmão também. E no bar tinha um quadro de um jogador de rugby. Aí o pessoal agorizava 16, 15, 16, outros tempos também. Eu vi 16 e já tava no bar bebendo. E o pessoal olhava aquilo e falava... Pô, o que é isso aí? E o Miguel, ah, rugby, vamos... Se quiser treinar, montamos uma hora aí o grupo e vamos treinar. Vamos fazer uma brincadeira. Aí encontrou um que já tinha jogado, um argentino, um inglês. Juntaram o pessoal, foram pra Joaquina, que era perto ali. O bar era na Lagoa. Foram pra Joaquina e fizeram treino. No primeiro, não foi nem na Joaquina, foi no Lique. Por ali tinha um campo perto ali também. Esqueci agora o nome dele. O nome do campo era o nome do dono do pasto. E aí começou, o pessoal começou na brincadeira. 93, 94, 95. A gente começa a jogar de verdade. E vence o Curitiba pela primeira vez. A gente falou, opa! O Curitiba jogava campeonato brasileiro. A gente era um catadão brincando de rugby. Mas nessa época de Curitiba eu jogava campeonato brasileiro. O que era um campeonato brasileiro naquela época? Era seis, oito clubes. Olha, o rugby já foi forte no Brasil antes disso. A gente tinha clubes de futebol em São Paulo que tinham... Eu fiz o meu TCC sobre a história do Rugman Park. Tinha o pessoal das universidades lá, principalmente. Sim. E clubes de São Paulo tinham, as Palmeiras tinham também. Então foi forte. Só que era uma estrutura amadora. Por regulamento, ninguém podia receber dinheiro. Até 1995, nenhum jogador de rugby poderia receber dinheiro para jogar. Por quê? Porque se acreditava que não podia juntar o IRB. No IRB, na época era o FIRA, Federação Internacional de Rugby Amador. Entendia que não tinha como um atleta jogar por dinheiro e com os seus valores e com todos os valores que o rugby pregava. Não combinava. Tipo, como que o cara vai falar de respeito, integridade, solidariedade se ele está ganhando dinheiro para fazer a coisa. Então, foi uma estrutura amadora, que se manteve amadora, pensando muito na questão dos valores, do que realmente era importante para um atleta. Só que o mundo mudou, né? E aí, em 1995, caiu a FIRA, entrou a IRB. E aí a IRB falou, não, o International Rugby Board. Falou, não, precisa mudar. O rugby está perdendo muito espaço para o mundo. Os eventos estão começando a perder força. E precisa fazer mais. E aí começou... Comercializar. Cortou essa interdição que tinha de que o atleta não podia receber dinheiro. Se um atleta recebesse dinheiro até 1995, ele era banido. Ele não podia jogar os torneios da FIRA. Então, tipo, o cara foi vendido. Como assim está ganhando dinheiro para fazer isso? A gente faz porque ama isso, não faz porque é um negócio. É que é um negócio que vem muito dos valores do jogo, mas que não combina mais... Os valores combinam, mas não combina mais tanto com a sociedade moderna. Eu não sabia que tinha esses valores, assim, esse... Tem, tem, é escrito, regulamento, tudo. Essa parte, assim. E isso vem desde o início. Deve ter surgido baseado nisso, assim. Não, mas você tem que falar com o pessoal da história. Tem um pessoal que estudou isso. Tem um pessoal que estudou isso. Eu não estudei a fundo, mas... Parece que porque tinha muito contato, tinha muita... Era bem pegado o jogo, assim. Acho que talvez por isso tenha se frisado tanto na disseminação dos valores. E, sei lá, desde que eu entrei no rugby, início da década de 90, se fala muito disso. Depois, é diferente um esporte. Eu costumo falar isso. A gente vai falar com... Dar uma palestra para professores. Cara, professor de educação física de qualquer esporte, e qualquer um preza pelos valores. Não é que o rugby tem mais valores do que uma arte marcial, ou mesmo que o futebol, que o professor vai falar, ele vai passar, ele vai transmitir a alma dele para a equipe. Não é uma competição dizer, ah, o rugby tem mais valores, ou o rugby é um esporte de valores, e os outros não. Não. Não é isso. Todo esporte tem valor. Isso passa muito pelo treinador, ou pelo clube onde ele está. Qual é a diferença? O rugby tem institucionalizado valores. A World Rugby dissemina, são cinco valores. Disciplina, respeito, integridade, solidariedade e paixão. Esses são cinco valores que a World Rugby trabalha para disseminar. Depois, dentro de cada um deles, cabem tantos outros. A Confederação Brasileira de Rugby adotou esses cinco valores. Depois, os clubes trabalham com valores também. O desterro, por exemplo, com categoria de base, trabalhava um valor por semana com as categorias de base. Então, qual é o objetivo do treino dessa semana? Hoje vamos falar de respeito. Só disso estar dentro do plano técnico, isso muda já a forma como a gente vê, a forma como o atleta vê. Depois, chega o menino em casa e o pai pergunta, isso é fato real. Um pai veio me falar, um pai que era da escola do meu filho, ele falou, poxa, o que tu aprendeu? Ah, aprendi sobre respeito. Caramba, a hora que o pai falou, meu Deus, meu filho chegou falando isso, nunca mais vou tirar ele dali. Que legal. Então, a gente entende que isso é importante. É um esporte de muito contato, é um esporte difícil, é complexo. E se a gente não tiver isso pra guiar, acho que a gente vai perder muito do que tem de bonito do rugby. É que o contato todo que existe é o negócio de ficar dentro de campo, né? Que é o que os valores ajudam a transformar, assim, né? Tipo, porque tem ali, cara, pode ser que tu tome um soco na cara, perguntei um dente no jogo e... É, mas tem que entender que é uma coisa do jogo e por isso até que vem esses valores, assim. Sim. Que massa. Faz parte do negócio. Muito massa. E, cara, falando um pouco de cenário, pra quem não conhece, assim, o rugby brasileiro no cenário mundial, assim, em questão de competições, de federação, tu citou e tal. Como é que a gente pode colocar o Brasil nesse cenário hoje? Então, isso é legal de conversar. Agora o feminino participou das Olimpíadas, o masculino não participou, depois podemos falar disso também, se quiserem. O feminino participou e perdeu de 35 a 0, 45 a 0. E a crítica foi terrível, terrível. Crítica de quem? De quem não entende de rugby. Sim. No futebol, a gente pega o Brasil, sei lá, o primeiro, não vou nem falar Brasil, porque o Brasil está longe do primeiro, mas pega o primeiro e o vigésimo, pode dar um a zero pra um, ou um a zero pra outro, ou dois a um. Tu não sabe o que vai esperar de um jogo. Talvez o primeiro com o centésimo ainda é capaz de dar, deu azar, o campeão melhor do mundo deu azar, fez um pênalti, o centésimo faz o gol de pênalti e ganha. É possível, no rugby não tem como, do primeiro pro décimo tem um abismo, do décimo pro vigésimo outro abismo, não tem como. É muito tempo pra poder diminuir essa diferença. A gente conseguiu com o sistema de alto rendimento, conversava antes ali, com o sistema de alto rendimento a gente conseguiu diminuir muito isso. O que é um sistema de alto rendimento? São atletas treinando todos os dias, durante o ano inteiro. Vivendo rugby, né? Vivendo disso, vivendo isso, porque não quer dizer que ele receba o que precisa pra fazer só isso. Ele vive isso, ele vive isso. Muitos viveram isso pela paixão, toda a minha geração viveu isso porque amava, dava o jeito de treinar como podia, muita gente no mundo fez isso também, algumas seleções, eu citei numa entrevista que fiz o exemplo de Portugal. Portugal em 2007 jogou a Copa do Mundo contra a Nova Zelândia e perdeu de uns 100 pontos. De repente em algum momento do jogo começou um ataque perto do meio de campo e foi avançando, foi avançando, chegou perto do Ingo e marcou o try. Esse um try de Portugal foi mais comemorado do que talvez os 100 da Nova Zelândia pelo estádio inteiro, porque essas pequenas vitórias fazem muita diferença dentro de uma estrutura que quem conhece, reconhece isso. Então o estádio inteiro, mesmo da Nova Zelândia, a gente vai mundo afora, o pessoal aplaude quando um time de um nível mais baixo consegue fazer um try. Claro, bater de frente. Mesmo que seja por 5 minutos, então... É que eu acho que é um esporte que se compara muito mais, vamos supor, com um atletismo da vida que, tá, tu vai correr ali, tu vai correr o teu tempo e o cara do teu lado vai correr o tempo dele. Se ele for melhor que tu, não adianta o que tu faça, tu não vai correr mais com o cara. Sim. É mais ou menos nessa pegada, né? Sim, acho que é por aí. Eu me perdi. Estava falando do Brasil ali, da evolução do Brasil, como é que está isso mundialmente. Ah, então, boa, é isso aí. Então, para conseguir diminuir essa diferença é muito tempo de trabalho, muitos anos de trabalho. E a gente conseguiu, com a profissionalização dos nossos atletas, não é profissionalização porque não são atletas profissionais, mas com essa dedicação deles dentro do sistema a gente conseguiu diminuir. Saiu do trigésimo para o vigésimo, a gente chegou ao vigésimo segundo, vigésimo terceiro. Daí, até chegar no nível de, entre os 10, o tier 1, talvez mais 10 anos de trabalho com uma estrutura que custa muito mais caro. O orçamento é tipo exponencial, né? Não é que tu dobra o orçamento e tu vai dobrar o rendimento, não. Para dar um passo mais à frente, tu precisa de um investimento muito maior. E fora isso, que os caras lá continuam evoluindo também, né? Exato. Então, é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas passa muito pela estrutura que o país tem dentro do esporte e isso a gente peca. A gente investiu muito nas seleções porque precisava, porque era o que tinha para aquele momento, para aparecer no cenário mundial. E até no cenário nacional, né? É um esporte diferente. Cara, tem um monte de amigo que até esse ano, Ah, o rugby está passando na TV, não é o que tu joga? E eu falo, é o que eu jogo? Tipo, está passando na Olimpíada. Nem tem certeza se é isso, não é. É, tipo, está rolando nas Olimpíadas, né? Então, querendo ou não, é uma forma de aparecer, de trazer mais gente para o esporte também, né? Sim, foi a aposta que a CBRU fez lá em 2015, 2016. Cria um sistema, bota uma estrutura forte, uma equipe forte, uma estrutura que alimente uma equipe para ser forte, uma masculina, uma feminina. E essas equipes vão desempenhar e com esse desempenho a gente consegue visibilidade e a gente consegue abrir as portas do rugby para a televisão e, no fim, para disseminar o esporte. Acontece que não foi tão... não avançou tanto quanto se desejava. A gente não conseguiu. É muito difícil o esporte no Brasil. A gente vê nas Olimpíadas, né? A dificuldade que os atletas passam. E a gente acompanha também, a gente treina no Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo. E não é fácil. O esporte no Brasil sofre bastante. Então, por isso, a gente talvez não tenha colhido tudo o que poderia. Depois, a crítica que a gente viu com o feminino, por exemplo, mostra tudo isso. O pessoal que não entende do esporte vê um resultado ruim e não apoia o brasileiro. Adora o primeiro lugar, mas não gosta do segundo. E a gente vai precisar perder muito para começar a ganhar. Isso é normal, né? Sim. Faz parte do aprendizado, né? Faz parte do aprendizado. E a gente está... O desafio que a gente tem é como fazer para chegar... O Bernardinho falou isso em uma entrevista esses dias sobre a... Tu precisa de resultado para ter investimento. Só que tu só vai ter resultado se tu tiver investimento. Então, como que faz, né? Sim. Porque esses fenômenos que a gente vê assim que aparecem é um ou outro, né? É muito difícil aparecer alguém muito superior que sem investimento consiga fazer o negócio avançar. É isso. Ainda mais no esporte coletivo, né? Sim. E falando do placar, né? Eu até... Eu vi o Brasil e o Canadá, eu acho. Que o Brasil acho que até saiu ganhando nas Olimpíadas. E tomou uma virada. Foi contra o Japão, acho. Se não me engano. Foi Canadá ou o Japão? O Japão venceu. Foi o único jogo que a gente conseguiu vencer. E tu tava falando do placar elástico ali, mas na verdade não é tão elástico assim, né? Sim, sim. Tipo, um 30, 35 é como se fosse o quê? Um 5, 6 a 0, né? Ah, nem tanto. Eu acho que é menos comum um 5 a 0 do que um 45 a 0. Tipo, no futebol se pegar um 5 a 0 é bastante. E um 45 a 0 acontece do... É bem comumente assim. A comparação, né? Não é. Não é. Porque é isso. Tem a diferença do primeiro pro décimo segundo. Vai ser mais do que 50 pontos. Aham. E se tu pegar os 12 primeiros no futebol, não vai ter um 5 a 0. Provavelmente. Sim. Bom, às vezes tem um 7 a 1. Sim. Mas geralmente não tem, né? Mas acho que um 7 a 1 também já é muito mais pesado do que um 50 a 0, 45 a 0. E com certeza, com certeza. É que são uns postos bem diferentes. Não tem muito como comparar assim. Mas é que o que eu quis dizer naquele dia que vocês perguntaram foi... É porque tipo, ah, o que é um ponto? É de 5 a 7 mais ou menos que foi um ponto. É, então. Foi isso que eu quis dizer. Mas depois eu também entendi que a comparação não é... Não é da maneira justa, né? Não é, não é. É mais... Tem que pensar pela quantidade de vezes que acontece e pela surpresa de quem entende. Sim. Quem entende muito olha um jogo e fala, poxa, esses dois times acho que vai ter 20 pontos de diferença, 30 pontos de diferença. E se mede mais pela diferença do que realmente pela quantidade de pontos. E essa diferença não dá pra comparar com o futebol. Assim como o futebol tu não pode comparar com o vôlei, né? Sim. Como não pode comparar com o basquete também. Então... São placares bem mais elásticos, né? A gente como bom brasileiro... É porque o Brasil é o país do futebol, né? Claro, a gente como bom brasileiro leva pro futebol. E eu acho que até vocês vão saber dizer melhor os países e tal, mas tem... O rugby pra alguns países é que nem o futebol pro Brasil, né? Muito maior. Em questão de popularidade, assim, talvez até maior. Acho que o que é? Nova Zelândia, Austrália, né? Nova Zelândia, Austrália, os países da Oceania ali principalmente, né? Fiji, né? Fiji também. Fiji tá atropelando todas as vezes. Campeão Olímpico. Com certeza o esporte número um deles. E... Fiji nunca tinha ganhado uma medalha nas Olimpíadas. Tem duas medalhas de ouro, duas de reggae. Feminino e masculino? Não. Não, os dois masculinos. Dois masculinos. As Olimpíadas passadas e essa. Ah, tá. Entendi. Duas Olimpíadas. E o... Tu citou o Brasil, né? Que a gente poderia falar sobre. Acho que recentemente vocês jogaram... Foi o que? Uma eliminatórias. E acabaram optando a eliminatórias. Miniatórias e não Olimpíadas. Qual que é a história? Foi uma decisão muito difícil. Eu não participei dela, mas... Enfim, defendo ela também porque entendo... Essa decisão foi de quem? Foi da confederação. Foi da confederação. Mas a confederação junto com o COBE, junto com a World Rugby. Tu tá... Só pra contextualizar. Hoje tu é... Tu é jogador do desterro. Comissão técnica da seleção. Sim. E tem alguma coisa com a federação, não? Federação Catarinense, não? Não. Com a Federação Brasileira, sim. Com a Federação Brasileira. Eu sou atleta do desterro. E... Manager da seleção brasileira. O que é o Manager? É o... Coordenador de seleções. Assim, é... É uma função que a gente não tem muito claro por... Talvez eu fale isso e ninguém fale. Então, mas o que faz aí? O que faz o Manager? Ainda que a gente usa um termo em inglês, Manager, né? A função, na verdade, é fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. Se eu fizer o trabalho bem feito, ninguém vê. Garantir que tudo vai acontecer como deveria. Se a seleção está podendo treinar no local adequado. Uma parte mais logística, digamos assim. Logística, claro. Mas faz um mês e meio. Até então eu estava de auxiliar técnico. A gente passou muita dificuldade com a pandemia, viu? Muita dificuldade. Foi difícil manter o sistema de pé. Ninguém queria que a gente jogasse. A World Rugby achava que não ia ter jogo nenhum aqui. A Sudamérica teve dificuldade para manter. A gente conseguiu... Batalhou muito para poder fazer os torneios que fez. Conseguiu manter a janela de novembro. A janela de amistosos internacionais. A gente fez dois jogos com Portugal. Mas foi muita luta. A gente teve que se reinventar. E nessa reinvenção, eu fazia análise de vídeo antes. Passei a treinador de habilidades. Passei a treinador de line, de scrum, de defesa. Voltei para análise. Fui para auxiliar técnico e vim para manager agora. É uma função diferente, fora do campo. Mas é muito importante que tenha alguém do campo vendo essas coisas. A logística passa muito por entender quais são as necessidades de quem está ali. E estou bem. Acho que posso contribuir bastante dali. E daí a questão, Vara, que tu explicou qual é a tua? A questão da decisão da Olimpíada e tal. Acontece que tanto a classificação para as Olimpíadas quanto a classificação para o Mundial aconteceram no mesmo período. E com a pandemia, a gente teve que reduzir a estrutura. Não tem mais rugby de clube. O último campeonato nacional foi em 2019, de 15. Depois teve, em janeiro de 2020, um torneio de Sevens. A gente não teve rugby de clubes. Então, tirando os atletas que treinam no sistema de alto rendimento, a gente não tem mais atletas em condição de jogar de igual para igual ou de disputar uma vaga com outras seleções. É um pouco do que passa todo mundo, mas quem tinha pretensão de jogar as Olimpíadas permaneceu com um grupo de Seven independente do grupo de 15, como fez o Chile. O Chile conseguiu participar das duas com dois grupos. A gente não tinha condição de fazer isso, não tinha um plantel com pessoas suficientes para fazer isso, não tinha um staff. A gente passou por uma redução também. Dentro do sistema, enxugou, a gente tinha mais profissionais. No final de 2019, a gente perdeu esses profissionais. No início de 2020, com a pandemia, mais um corte. E a gente ajustou para conseguir manter o que tinha dentro de uma proposta. Quando coincidiu o Seven e o 15, as duas eliminatórias no mesmo evento, a gente teve que decidir entre uma e outra. E a decisão era botar os melhores atletas em um. Na verdade, a decisão era ir para um ou para o outro, porque a gente não teria a opção de separar esse grupo em dois. sem ter que contar com atletas que não estão treinando. Não tem muito cabimento pegar um atleta de clube que não treina um ano e meio e botar dentro de uma eliminatória de qualquer torneio. Então passa um pouco por aí. E todos os campeonatos bem intensos, nível de competição muito alto, né? Muito alto. É perigoso o cara se arrebentar um ano sem agora. Acho que a gente conseguiria preparar para que não fosse prejudicial à saúde. Agora ir para um torneio internacional sem condição... E depois tu vai ter que investir energia nisso. E tu vai ter que tirar a energia do outro projeto. Então a gente botou 100% de energia em um projeto só, que era a Copa do Mundo de Rugby 15, que é o maior evento da modalidade. Então isso foi conversado... O mundo de esportes no geral, né? Claro. Isso foi conversado com a World Rugby, isso foi conversado com o COBE. Então a gente tinha dois torneios para ir. A gente precisava investir 100% de energia em um deles. Qual deles é o ideal? COBE entendeu que era a Copa do Mundo, a World Rugby também. A gente falou, beleza. Mas foi muito dura essa decisão. Eu mesmo gostaria muito de que a gente tivesse tentado ir para as Olimpíadas. A gente conseguiu conquistar o direito de disputar as eliminatórias no início do ano passado. A gente ficou em segundo lugar no Sul-Americano. Venceu a Argentina, que mandou bem nas Olimpíadas agora. A gente venceu essa equipe com a nossa equipe de Sevens. Então... E a Argentina é super tradicional aqui no rugby, né? A gente queria muito ir. Mas de fato, tem mais coisas aí na discussão do que só a vontade. Essa decisão vem muito por causa da vitrine que a Copa do Mundo traria mais que a Olimpíadas ou não? Sim. Se o Brasil classifica para a Copa do Mundo, muda a estrutura do rugby no Brasil, passa a ter investimento para os próximos quatro anos da World Rugby. Então, passa um pouco por aí. Mas não só pela vitrine. A gente fala que vitrine é uma coisa meio comercial. Sim. Não é tanto nesse aspecto. Mas dentro da comunidade do rugby, como o Brasil é visto, entra dentro dos 20. Seria o... Não sei se a gente não falou sobre isso. Mas são 20 equipes que jogam a Copa do Mundo. A gente entra dentro dos 20, tem um outro reconhecimento, um outro tipo de investimento. Entra dentro de um calendário para participar de torneios, para participar de amistosos internacionais com equipes melhores. É uma dificuldade grande que a gente tem, quem é... A gente fala Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 3 é quem está entre o vigésimo e o trigésimo. Para a gente poder dar um passo à frente, é muito difícil, porque quem está lá na frente está tendo esse intercâmbio com as equipes do Tier 1. Então, parece que o abismo só aumenta, né? Entre a gente e eles. E como falei antes também, a dificuldade de fazer um jogo de igual para igual é muito difícil com 10 posições de diferença. Mas tem algumas... É porque também são países que estão hoje investindo bastante nisso, né? Porque não são países que nem o Brasil que tem essa cultura do futebol, que tem essa cultura de poucos spots, digamos assim. Mas tem alguns países que eram menores, digamos assim, e começaram a aparecer também, né? O Japão... É, o Japão, mas o Japão faz um trabalho muito sério há muito tempo. Acontece é que aparece, a gente está do outro lado do mundo, né? A gente só vê o resultado final. Claro, aparece para a gente quando eles começam a vencer. Mas eles têm um rugby de clubes, um rugby profissional, uma estrutura profissional no país há muitos anos. O Uruguai, o Uruguai não é surpresa, ele jogou o Mundial muitas vezes. Tem uma estrutura de clubes muito forte, tem um intercâmbio com a Argentina, a Argentina sempre participou. Então não tem muita troca. Tem uma estrutura que precisa ser repensada por parte da World Rugby, que é o Mundial Juvenil com menos equipes do que o Mundial Adulto. A gente vê, isso é mais, né? A gente faz uma pirâmide larga e aí... Forma mais jogadores. Forma mais jogadores. Acontece que a gente tem menos... Juvenis, eu bati várias vezes aqui já. Tem menos equipes juvenis jogando do que as 20 que vão disputar o Mundial. Então geralmente está lá entre a primeira e a décima quinta, as equipes que vão no Mundial Juvenil. As equipes que jogam o Mundial Adulto têm equipes juvenis, do décimo ao décimo quinto mais ou menos. Estamos 12 que têm juvenis participando todos os anos. Então eles têm uma base para alimentar constantemente isso. Mas e o feminino que aqui é forte? O feminino do Brasil na América do Sul é forte, né? Ganha sul-americano. O que acontece mundialmente na parte do feminino? Então, o rugby no Brasil começou faz pouco tempo. Se a gente for pensar, a estrutura do rugby no mundo feminino começou já há muito mais tempo do que começou na América do Sul. Quando o Desterro foi um dos primeiros times aqui do Brasil, alguns outros em algum momento antes, mas até a década de 90 não tinha torneios femininos. Depois eu não conheço totalmente. Por um tempo a gente achou que o Desterro era o primeiro time feminino. Depois parece que tem outros aí que surgiram antes. Mas de qualquer forma não tinha torneio feminino como começou a ter no final da década de 90. 95, 96 começaram os torneios femininos. Nessa época não tinha torneio na Argentina. Não tinha torneio na América do Sul. Então, o rugby feminino na América do Sul é muito recente. E se desenvolveu primeiro no Brasil. E se desenvolveu primeiro no Brasil. Então, o Brasil ainda consegue... Depois, o Brasil tem muita superfície, muitos clubes. Para jogar Sevens, o Rugby 7, que é o Rugby Olímpico, é mais simples do que jogar o Rugby 15. Então, para o Rugby 7, e o feminino consegue ter uma organização nisso, para o Rugby 7 é mais simples de a gente continuar dominando do que seria se o Rugby... Bom, enfim, o Rugby 15 feminino também é uma outra conversa para um outro momento. A estrutura de Rugby 15 na América do Sul, Uruguai, Argentina, tem uma estrutura muito maior. Se a gente tentasse fazer esse desenvolvimento no 15, seria muito mais difícil. Enfim, o Seven, a gente conseguiu dominar desde o início e segue dominando. Porém, a Argentina, por exemplo, começa a introduzir o Rugby feminino agora dentro dos clubes. E são muitos clubes lá também. E em algum momento a gente vai passar a ter muito trabalho com elas. E tu e tu, temos planos para chegar na seleção brasileira de Rugby? Que meus planos? Meus planos é jogar o meu Rugbyzinho, tomar gelada no final. Eu sou do... Tu é do terceiro tempo. Sou do terceiro tempo. Sou do terceiro tempo. O Índico está aí, então, Índico, conta aí para a galera que não conhece do Rugby muito, que a gente tem dois tempos em campo e um tempo extra-campo, né? Isso, em qualquer nível do Rugby mundial tem isso. Primeiro, segundo tempo dentro de campo. Terceiro tempo é confraternização. A final da Copa do Mundo tem terceiro tempo. É um evento... Não está dentro das regras, né? A parte. Mas não está escrito em lugar nenhum. Mas é regra. Mas é regra. Mas todo mundo sabe e não tem escapatão. Não importa o nível do jogo que se jogue. Eu nunca fui num torneio em que não foi... Eu nunca participei de um jogo em que não foi oferecido alguma coisa como terceiro tempo. Faz parte da cultura do esporte desde sempre. Cerveja. Falei antes que tiraram a cerveja por um tempo para o Brasil. Mas, de qualquer forma, sempre teve, sempre tem alguma coisa. O time da casa, quem está recebendo, oferece alguma coisa para o time visitante. E, bom, enfim... Por um tempo, tinha músicas de terceiro tempo. Era um evento grande. Com a profissionalização do esporte, isso começou a se perder. Com a competitividade, começou a se perder também. Mas se mantém, de alguma maneira, se mantém até hoje. Um brinde, uma homenagem, a troca de gravatas entre os capitães. O mínimo que seja, existe alguma confraternização. Em nível mundial, isso é muito massa. Eu acho muito massa. Isso, e a gente está falando do rugby de alto rendimento. No rugby social, o rugby amador. Isso, muitas vezes, o terceiro tempo é tão importante... É mais importante do que o primeiro e o segundo. No fim, é um esporte que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro. E, muitas vezes, para quem não entra em campo também. E, no terceiro tempo, é hora de estar todo mundo junto, confraternizando. Sem diferenças. É um momento muito rico. Uma das grandes diferenças do rugby, acho que para os outros esportes que eu participei, é essa possibilidade de confraternizar com o adversário, como amigos ali, como se estivesse confraternizando com alguém do teu time. Cara, isso é muito massa. A gente tem... Eu não sei exatamente como é que é lá no Estreiro, né? Mas, no Joaca, a gente hoje é... Digamos que eles são, no Brasil, o Tier 1 e a gente é o 2 ou o 3. Então, cara, a gente... Pô, o cara viaja o Brasil todo, conhece um monte de gente. Aí, tu toma uma gelada com cara de tudo que é canto. Veio uma galera, a gente foi jogar a final da Série B em São Paulo. E daí, teve alguns jogadores de lá que vieram morar aqui em Floripa. E daí, por causa do terceiro tempo, deles conhecerem a gente, eles vieram treinar com a gente. Sabe? Tipo, eles poderiam ter treinado com o Desterro, por exemplo. Mas vieram para cá porque eles conheciam a gente, porque teve aquela confraternização no final. Pelo que tu comenta, no Joaca tem o quarto tempo, né? Que é a volta da viagem de vocês, que o Paulo vem pegando no ônibus também. Ah, isso tem lá também, né? Olha, tinha mais antes. A gente deu uma... Uma segurada. Uma segurada. É legal, né? É legal. Falando nessas... Quais foram os perrengues que vocês passaram? Que tu passou principalmente? Porque a gente viaja Brasil e mais Sul, assim, né? O Ijo viaja o mundo todo aí. A trabalho da seleção, a América do Sul. Para a seleção, hoje em dia, a gente viaja de avião, né? Está muito mais fácil. Embora algumas vezes a gente passe 24 horas entre o São Paulo e o destino final, a gente vai de avião, está muito mais tranquilo. A gente passou dificuldade no início, lá no início dos 2000. A gente ia jogar no Paraguai e ia de ônibus. Saia com a seleção juvenil, ia para o Paraguai, do Paraguai ia para o Uruguai, tudo de ônibus. Passava 36 horas entre um lugar e outro. Mas beleza, eu acho que isso ajudou a construir o que a gente... Faz parte, né? Claro, ajudou a construir a estrutura que a gente... Que a gente... Que proporcionou a gente estar onde está hoje, né? Então... Muitos perrengues. Como seleção, nem tanto. Mas como clube, com certeza. Como clube, a gente... Por muito tempo, a gente era o clube mais longe que tinha de Rio-São Paulo. Década de 90 era Rio-São Paulo e Curitiba. Então, qualquer jogo que a gente ia fazer, era 12 horas. A gente não... Todo mundo 100% amador, não tinha como ir parar num hotel. Ainda mais que o desterro começou com um time muito jovem. A gente foi campeão brasileiro com uma equipe que era praticamente juvenil. Com alguns adultos incorporando a equipe. Então, o pessoal não tinha muito dinheiro. E a gente botou a... O nosso jeito de fazer era sair sexta-feira de noite, chegava sábado de manhã. Fazia uma movimentaçãozinha. Ia para o jogo no sábado à tarde. Terminava o jogo. Sábado à noite voltava. A gente fez isso até... Recentemente, poucas vezes a gente parou num hotel. Para fazer, para ter uma noite legal de sono. Então, perrengue desse a gente passa, segue passando até hoje. Depois, para disputar a vaga na seleção, a gente passava isso. Todo mundo que saía daqui ia de ônibus. Então, a gente ia fazer um teste físico no sábado de manhã. Chegava com 3, 4 horas de sono. Então, era muito... Sempre foi muito mais difícil para quem era daqui, quem era de longe, poder participar. Quem era do eixo Rio-São Paulo. Então, o cara era até bom no jogo. Ia lá fazer o teste, ia mal no teste. Claro, tinha... Chegava lá cansado. Chegava cansado para caramba. Todo mundo no ambiente natural, o cara... Eram poucas pessoas, porque tinha o custo. Poucas pessoas podiam bancar isso. A gente tinha que bancar, muitas vezes, para as seletivas. Tinha que bancar a própria passagem. Então, foi uma estrutura totalmente amadora. A gente bancava as viagens. A gente chegou a bancar algumas viagens da seleção. Então, o uniforme, a passagem aérea, a seleção bancava. A confederação bancava o uniforme, a gente rateava. Aí, em 2007, por ali, a gente juntou o grupo. A gente estava jogando Sul-Americano B. Já fazia alguns anos que jogava Sul-Americano. O Sul-Americano B juntou o grupo e falou, poxa, cara, vamos dar um passo à frente, né? Porque fica nessa. A gente vai, é campeão do Sul-Americano B, volta para casa, joga cada um no seu clube, totalmente amador. E, em 2007, a gente fez uma reunião entre os atletas e a gente decidiu que queria ir à frente. Ia jogar o Sul-Americano A. E começou a treinar. Treinou mais, pagou um preparador físico. E tudo isso era pago pelos atletas. Então, tinha um rateio no fim do mês para pagar o salário do preparador físico, para pagar os custos de viagem, das viagens. Então, quem vinha de Floripa pagava menos pelo rateio. Quem estava em São Paulo pagava mais. E isso tudo foi financiado pelos atletas. Não tinha apoio. Enfim, tinha apoio, mas a maior parte eram os atletas que pagavam. E falando em apoio, hoje tem um apoio forte, financeiro, pelo menos para a seleção, ou nem isso ainda? Tem, tem. A seleção, a confederação, ela consegue manter uma estrutura que possibilitou a gente avançar o tanto quanto avançou com os patrocinadores. Depois ganhou alguns prêmios por transparência, gestão. Foi feito um... A gente trocou de Confederação Brasileira, de Associação Brasileira para Confederação Brasileira. Ali teve uma grande mudança também. Mudou a gestão. A gente contratou um CEO. Profissionalizou um pouco o negócio. Profissionalizou a estrutura e, com isso, a gente conseguiu avançar bastante. O... O impecível, agora, não passa pela... Não passa pela gestão. Passa mais por crescer a estrutura no país. A estrutura dos clubes, a visibilidade. Depois quebrar um pouco dessa cultura que o brasileiro tem de querer ver o primeiro lugar e valorizar só o primeiro lugar. A gente vai perder muito para começar a vencer. A gente perdeu muito para começar a vencer. a gente vencer alguns jogos. Talvez esses jogos não tenham tido a visibilidade que poderiam se o pessoal entendesse a dificuldade que é trabalhar. Que é um passo no caminho, né? Claro. Cara, falando um pouco de ti, assim, da tua carreira até hoje e daqui para frente. A gente tem visto, acho que na maioria dos canais de esportes, principalmente agora nas Olimpíadas, por exemplo, ex-atletas como comentaristas, né? Alguns do futebol viram técnico, no vôlei também. Teus planos para daqui a alguns anos, assim, é seguir dentro do caminho do rugby como técnico e para um cargo na federação, na confederação? O que você imagina, assim? Então, eu sou engenheiro agrônomo. Eu fiz a minha carreira como atleta, enquanto fiz faculdade, tive filhos, trabalhei, trabalhava... Bom, trabalhei com algumas coisas nesse período inteiro. Foram 20 anos de seleção como atleta. Nisso, eu construí uma carreira de engenheiro agrônomo, trabalhava com projetos rodoviários, estudos e projetos de meio ambiente para obras rodoviárias. Nada a ver com esporte. E larguei isso em 2015 para trabalhar só com o rugby, né? Fui contratado pela confederação, tive uma proposta, falei, pô, aceito. Mas em 2015, até para contextualizar, em 2015, eu já estava com quantos anos de carreira de rugby, digamos assim? Em 2015, eu tinha uns 17 anos de seleção já. E até então, o rugby não dava nada, digamos, financeiramente, assim? Tu não conseguia viver do rugby? Não, não conseguia. Inclusive, eu não tinha... Tinha bolsa atleta, que era... Não vou dizer que é pouco, mas é uma boa ajuda, mas é uma ajuda, né? Sim. Você não pode pensar... Eu tive um filho em 2007, eu tive um filho em 2007. Não tinha como sustentar a família, exatamente, com a bolsa atleta, com o filho e pensar no futuro. Bolsa atleta é pelo período de um ano só, então não tinha segurança nenhuma. E aí, em 2015, eu recebi a proposta da confederação, inclusive para receber menos do que eu recebia, mas eu sempre tive o sonho de estar envolvido com esporte. Fazer o tuema também, né? Claro. Qual a diferença para o canal? E aí, larguei, larguei a agronomia e fui viver do rugby em 2015. E... Não, tu que perguntou, pô... Não, eu pensei quais eram os teus planos, né? Tu contou da questão da... Ah, então... Eu entrei no rugby e... Enfim, a ideia era viver, fazer o melhor possível, viver produzindo nisso, porque também não é um... Não era uma... Não é um prêmio, né? Tá, beleza, agora sou da CBRU. Fechou? Fechou, não. Agora só começam os desafios. O desafio é ajudar a mudar essa estrutura, ajudar a fazer o rugby crescer o máximo que pode. Eu trabalhei como analista de vídeo até 2019. Foi legal, um aprendizado enorme. Ficava olhando os jogos 20, 30 horas, o mesmo jogo, encontrando cada detalhezinho que precisava para poder passar para os jogadores, para os treinadores, o que precisava fazer para melhorar. Depois, como treinador, tive uma oportunidade de ajudar como treinador também e agora estou dentro da parte logística, da organização. Então, talvez planejamento, o que pode ser feito também. Vejo o meu futuro um tanto aí. Talvez um dia como treinador também, mas o que acontece é que nesse momento a gente precisa crescer. E para crescer não adianta só estar na área técnica, a gente tem que abrir, inclusive para outras áreas, não só da logística também, do evento. Precisa entender o que está acontecendo com o rugby nacional, o que precisa fazer para melhorar. E talvez esse seja o grande passo que a gente precise dar. Quando me dediquei para isso, eu sabia que não ia ser rico, sabia que não ia ser famoso. Qualquer um que entra no rugby, que entende um pouquinho, tem a noção disso. Mas quando o cara entra no rugby, para o cara que entra no rugby, o Ijo é famoso. Ser conhecido em uma comunidade pequena é mais fácil do que em uma comunidade grande. Nunca tive o objetivo de ser famoso ou de fazer isso da vida. E no fim acabou que a estrutura mudou isso. Em 2015 foi possibilitado de poder largar o meu emprego, largar o emprego de engenheiro agrônomo e estar trabalhando com isso. Então, já vivo um pouco dessa expectativa. Você pergunta o que eu gostaria de fazer. Eu vivo já isso. Eu larguei, eu trabalho full time na confederação. E trabalho para fazer com que essa estrutura cresça ainda mais, para proporcionar que a gente possa jogar num nível cada vez maior e que cada vez mais pessoas possam estar fazendo isso como uma opção também. E quando o rugby voltar a ser praticado no Brasil, no caso, na parte de clubes ali, tu acha que dá para conciliar tranquilamente o Uigi jogador e o Uigi manager? Cara, eu me pergunto muito isso. Eu não sei. Eu gostaria muito que sim, né? Eu gosto muito de jogar, não perdi, me vejo jogando. Às vezes sonho que estou jogando. É difícil, é difícil. Mas vamos ver, eu não sei. Vamos ver. E o teu filho vai rolar, realizar o sonho de jogar com ele? Ele está no caminho? Está se caminhando? Então, prometi para ele que ia jogar com ele. Então, com certeza, em algum momento isso vai acontecer. Com certeza isso vai acontecer em algum momento. Não sei se eu vou jogar todos os jogos até esse dia chegar, mas em algum momento isso vai acontecer. E ele está jogando já? Está jogando, mas com a pandemia está todo mundo parado. Parado. Acho que isso na maior parte do esporte brasileiro como um todo, né? Ficou tudo meio parado, assim. Eu vi uma galera de Olimpíada agora que os caras ficaram treinando em casa, só academia, tipo, uns caras de alto rendimento, assim, que tu vai disputar uma medalha e o cara ficou completamente parado, né? Porque o pessoal não tem, querendo ou não, grana para ajudar. Todo jogo fazer teste, todo treino ficar fazendo teste, não tem como, né? Mesmo a nossa seleção brasileira de rugby fez isso, a seleção argentina fez isso. Foi um momento muito delicado que a gente viveu. Manter o esporte na situação que a gente viveu foi um desafio. Sim. Talvez quem não acompanhou não faz ideia do desafio que foi. Depois é um recurso fácil de eliminar, né? Tem uma justificativa perfeita para não ter esse custo. Os atrasados não estão treinando, não estão competindo, corta. E aconteceu com muito atleta no Brasil. A gente conseguiu manter a nossa estrutura. No rugby, geralmente, a gente viu acontecer isso com outras seleções também. Mas a condição de treino era treinar em casa com o que tem, como pode inventando treino. O pessoal teve que se reinventar, os treinadores inventando treino online. Uma coisa terrível. Tipo, olha, uma coisa que não deveria ter acontecido para o nível que se esperava que esses atletas fossem competir. E no fim deu certo. As seleções voltaram a jogar, conseguiram jogar, conseguiram competir. Não tiveram muitas lesões. Mas foi um desafio grande e vai seguir sendo, né? Porque abriu uma lacuna aí de categoria de base. Atletas que não começaram a treinar. Atletas juvenis que não jogaram nessa época, que não vão subir daqui a um ou dois anos. Então vai... Mas isso não só no rugby, né? Em qualquer esporte. Vai ser um desafio que a gente vai ter grande aí. O juvenil de seleção parou também? Parou, parou. O juvenil de seleção não teve nenhum torneio sul-americano. Acho que não teve nenhum torneio da World Rugby de categoria de base no mundo. É uma situação completamente inesperada que aconteceu. E o pessoal está tentando sobreviver, na verdade. Não é nem fazer crescer isso. E foi de fazer o esporte sobreviver. É isso. Quando tem uma estrutura profissional, é mais fácil de manter o pessoal ativo. Com treinos online e tudo isso. Quando tem uma estrutura amadora, que geralmente é categoria de base no mundo, não tem muita justificativa para você fazer um sacrifício desse, e passar horas por dia tentando fazer um treino online sozinho. Não tem estímulo. Pô, e o esporte de contato ainda, que o gostoso é ir para o pau, né? E é um esporte de grupo, né? A gente treinar sozinho não faz muito sentido. A gente conversou com a Marina, que veio aqui, que é do Futset Feminino. Ela comentou também que passaram bastante por essa mesma dificuldade. Voltou a ter torneios agora, né? Jogos, treinos, tudo. Eu comecei a conversar com elas lá no começo do outro ano. Mas eu acho que é... Desculpa te cortar, mas é que eu queria ter comentado antes já. Eu acho que assim, pelo que eu acompanhei, tirando o futebol, né? E um pouco depois o vôlei, eu acho que todos que são os dois esportes que eu acho que geram mais dinheiro no país, todos tiveram esse baque extremamente pesado de parar de treinar. E aí foi voltando aos poucos primeiro, eu acho que o futebol, né? Mesmo sem torcida, mas testando o jogador toda rodada, depois o vôlei e tal. Depois a gente viu a NBA voltando, mas todo mundo numa bolha. Então, tipo, porque tem o dinheiro, né? E eu acho que... É, o rugby mundial também foi voltando aos poucos, né? É que aqui no Brasil, querendo ou não, o rugby é um esporte amador. Como vários são, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Tudo questão de investimento. Voltou quem tinha condições de bancar teste, de bancar... Deixar o cara isolado lá, mantendo ele lá e tal. Então, volta de novo nessa questão do investimento, do patrocínio, enfim, né? Porque precisava, né? Porque o pessoal profissional disso tem uma quantidade de investimento ali. Tu não pode perder uma geração e falar, não, sei lá, pega um time da NBA e fala, não, esse time deixa, vai passar dois anos fora. Não tem como, a quantidade de investimento que tem precisa. E acho que isso foi um fator importantíssimo para a volta. Era o profissionalismo da estrutura. Então, tem uma estrutura que precisa funcionar. De algum jeito, precisa ter jogo, senão... E qual é aquele esquema daquele... Que está rolando aqui, né? Agora no Brasil abriu o primeiro time franquia mesmo, que é... Cobras. É. Essa é uma proposta que a Sudamérica fez para tentar equilibrar o nível com os torneios profissionais do mundo. A gente não tem... O rugby na América do Sul tem uma estrutura amadora. Mesmo com alguns atletas profissionais, segue com uma estrutura amadora. E a ideia era ter um torneio de clubes. Em algum momento se pensou em clubes de futebol, fazer alguma parceria com grandes clubes, que tivesse um investimento bom, que tivesse uma visibilidade boa. Só que com um vínculo com as federações, com as confederações. Então, uma equipe brasileira da CBRU, com a base dos atletas da seleção brasileira, com um nome de clube qualquer. Resumindo, grosseiramente, era isso. E depois uma franquia em cada país sul-americano para ajudar a estruturar as seleções sul-americanas para atingirem um nível maior de competição, ao mesmo tempo que estaria atingindo um público muito maior, mais gente, vendendo o mesmo produto com outro nome. Entreguei tudo, agora se eu soube de vazar, fodeu. Mas basicamente era isso, era poder vender duas vezes um torneio. Então a gente faz um sul-americano com um time e depois a gente consegue jogar um nível maior e botar os nossos atletas, os nossos, eu digo, da América do Sul toda, tirando a Argentina, que a Argentina, nesse caso, cedeu jogadores para as outras franquias, poder jogar num nível em que as seleções não jogariam. A ideia era que esse torneio fosse um nível acima do torneio sul-americano. mais que serviço de base para as seleções nacionais dos cinco outros países que não sejam a Argentina. Eu acho que é muito o que a gente vê até no, se parar para ver, no futebol. Hoje, querendo ou não, o Brasil cede jogadores para a Europa e tem uma seleção forte em troca, né? É, acho que é um negócio que compara muito. Cara, a gente vai ler umas perguntinhas que o pessoal mandou aqui até para te liberar também. A gente passou por esse tema aqui, mas não falamos em nomes, né? Se tu quiser comentar, perguntaram qual é a maior empresa apoiadora do rugby aqui no Brasil. Uau! Tem ou não tem? Não, é delicado isso, hein? Vai que eu falo uma que é a segunda e não falo a primeira. É, não preciso falar em valores, né? Mas hoje o Campeonato Nacional tem patrocínio de empresas que botam dinheiro no campeonato ou nos próprios times, como é que funciona isso? Então, a seleção brasileira tem a TIM. Eu deveria falar isso agora, será que pega mal isso? Tu que manda, é, acho que não. Não, a maior parte do rugby brasileiro funciona por projetos de lei de incentivo ao esporte. Isso sim, isso é garantido. Depois, cada clube vai correr atrás de como conseguir esse projeto de lei de incentivo ao esporte, onde captar. E aí, às vezes, são captadas em várias empresas para um projeto. Diz-teiro conseguiu um projeto, captou em duas, três empresas. Funciona mais ou menos assim. A estrutura do rugby brasileiro está muito baseada dentro dos projetos de lei de incentivo ao esporte. Depois, o COBE dá verba para a confederação. A World Rugby também passa uma quantidade de recurso. E daí tem patrocinadores da confederação, mas que não estão ligados aos campeonatos nacionais. Mas, geralmente, eles estão ligados às seleções nacionais. Eventualmente, algum torneio nacional tenha participação de um patrocinador específico. Como teve o Campeonato de Sevens com a Total, há uns anos atrás. Mas a Total, acho que já não está nem mais participando. Infelizmente, eu não estou muito por dentro dessa parte, a parte mais de financeiro e comercial. Não participo, mas... Mas existe um certo apoio, assim. Mas ainda é muito iniciante, assim, né, digamos. Não tem, tipo, grandes patrocinadores. Os clubes não têm grandes patrocinadores. Não, os clubes, é isso, com certeza. Nem material esportivo, nada. Não tem, não tem. Porque a gente vê... Uma estrutura amadora. Talvez é uma estrutura amadora como deveria ser para o rugby que a gente tem. E aí é aquela conversa de antes. A gente está um pouco perdido entre ter uma estrutura de alto rendimento e uma estrutura de rugby social. Fica meio sem saber. Rugby social, a gente é inclusivo, aceita todo mundo. Rugby de rendimento, a gente precisa de investimento. Só que a gente tem um grupo de elite. Tem gente que performe. Claro. E a gente está, entre uma coisa e outra, um pouco perdido. Acho que é uma reestruturação que tem que fazer. Forte no Brasil. Não sei se tu vai se queimar respondendo isso ou não. Mas aí tu vê aí se tu quer responder. Mas tu não acha que hoje o rugby, na parte inclusiva, ele sendo mais amador e tal, ele não traz mais atletas, não traz mais famílias, mais pessoas do que no alto rendimento? Com certeza. Eu sou um defensor do rugby social. Sou um defensor do... Ah, então eu fui bem. Foi, foi muito bem. Eu acho que é isso que precisa ter. O rugby, se tiver mais gente participando, se tiver mais família, se tiver mais gente se divertindo, mais gente que não tem rendimento, que não vai apresentar rendimento, quanto mais gente, melhor a estrutura inteira ganha com isso. Depois o rugby é um esporte muito legal. Não só o rugby de rendimento. O rugby social é muito legal. O rugby que é inclusivo, que aceita todo mundo, que tem uma festa super legal depois, em que todo mundo se sente fazendo parte, que se sente vestir a camisa, que faz parte de um grupo. É muito legal. O rugby é bastante inclusivo. Mas é o rugby social. O rugby de rendimento não é tão inclusivo. A gente fala muito isso, de que aceita qualquer tipo. O cara que é muito gordo vai ter dificuldade de ter os índices físicos para entrar dentro de um grupo de rendimento. Uma seleção, às vezes, até dentro do clube. O que é difícil. Tu vai poder ter um desses. Tu não vai poder ter cinco, seis. Então, eu sou um defensor do rugby social. O rugby para lazer. Eu acho que ele é a base de tudo. Com uma estrutura muito grande de rugby social, que a gente vai crescer o rugby de rendimento também. E daí que começa a aparecer também atletas para garimpar, jovem e tal, que começa a aparecer ali, né? Sim, mas a gente tem uma estrutura. Se a gente tiver uma estrutura de rugby social grande, não é nem por esses atletas. A gente poderia tirar esses atletas de outros lugares, eventualmente pegar um, ou dentro do sistema de alto rendimento, pegar um moleque desde cedo. Eu acho que a importância é muito maior do que poder tirar alguém do clube para levar para a seleção. É manter o rugby como um... Tem uma cultura no país de entender o rugby. Se tivesse um rugby de clube forte no Brasil, ninguém estaria, ou talvez uma minoria teria criticado a seleção feminina pelos resultados que teve. Entende? O pessoal entenderia que isso faz parte. Porque a gente ganha, a gente perde, tudo bem. O legal é poder ter alguém para jogar. Muito mais do que vencer a qualquer custo. Então, é... Eu consegui, né? Consegui ir para uma Olimpíada. É, eu até ia comentar. Eu estava vendo jogo de vôlei feminino Brasil e Quênia ontem e a seleção da Quênia já estava desclassificada e tal. Mas, cara, era visível a felicidade delas de estarem jogando ali, principalmente contra o Brasil, que é uma das maiores seleções do mundo hoje, né? Uma das favoritas aí a ganhar o título. E, cara, elas estavam se divertindo, né? Elas já estavam desclassificadas, era o último jogo delas ali, mas elas estavam aproveitando o momento e dando tudo delas ali naquele momento que, com certeza, era muito especial, né? Foi o... Como as meninas do RBCD estão recebendo essas críticas ali no país inteiro? É duro, né? É bem duro, assim, porque muitas delas dedicaram a vida para fazer isso. E não treinaram um pouco. E não treinaram um pouco. Elas treinam muito. Elas se dedicam muito para isso. E não ter um rendimento que satisfaça o público. Depois, para quem entende, tudo bem, mas para quem não entende, vem a crítica e depois para elas receberem essa crítica, de quem não entende, é muito duro. Muito duro. Bom, a comunidade do rugby abraçou e protegeu. Porque entende, quem entende, sabe o desafio que é. E ter classificado para as Olimpíadas e ter participado, ter vencido um jogo, é uma grande vitória. De novo, cito o caso de Portugal. Perdeu de 100 pontos da Nova Zelândia no Mundial de 2007. Uma torcida, o trike phasing na Nova Zelândia, a torcida vibrou mais do que qualquer outro trike que a Nova Zelândia tenha feito. Um exemplo mais próximo até o nosso, quando veio o pessoal da Nova Zelândia jogar contra o Brasil aqui. Foi no Morumbi, eu acho, não foi? Sim, 35 mil pessoas assistindo. Todo mundo feliz, satisfeito, contente com o desempenho do Brasil. O vídeo do Brasil empurrando o Scrum contra os maiores o Blacks. Viralizou no mundo inteiro. Tipo, essa é uma vitória. Essa é a vitória que a gente pode ter. É um lance, é um Scrum, um tackle, um trike que a gente fez. E acho que passa por aí. Quem entende valoriza demais isso. O Scrum, só para quem não sabe, que é aquela formação do rugby que é tradicional, que são... Ficam oito contra oito. E se empurrando. E o Brasil ganhou dos caras que são os... Venceu em um Scrum. Venceu em um Scrum. Aquele um Scrum, venceu os dois ou três, mas aquele um Scrum que a gente fez o movimento legal, repercutiu no mundo inteiro, foi super legal. E depois para o atleta que está em campo, ele sabe que é isso que vai acontecer. Que vão ser momentos em que a gente vai conseguir colocar aquilo que a gente gostaria dentro de campo. A maior parte do tempo a gente não vai conseguir porque eles são melhores. E está tudo bem. É muito legal. E é uma honra poder jogar com a seleção maior. Melhor. E depois a seleção maior, por honra, vai fazer o melhor possível também. Não é que tem corpo mole. Tipo, ah, não. Vai jogar com o Brasil. Vamos fazer... Nova Zelândia vai jogar com o Brasil. Não, vamos entrar mole. Não. Isso também não é aceito. Faz o melhor que pode. Faz o melhor que pode porque essa é a tua forma de honrar a outra equipe. Sim. Tu não faz corpo mole. Tu faz o melhor que tu pode. E ele vai fazer o melhor que ele pode também. E depois todo mundo vai valorizar isso. Só que quem entra num país que não entende essa cultura, é ruim para o atleta que está lá fazendo o seu melhor. Massa. Cara... Vamos indo para a finaleira? Vamos para a finaleira aí. Quero te agradecer bastante por ter disponibilizado um tempo aí para trocar essa ideia. passar um pouco do que é o esporte, da realidade, tanto aqui no país quanto em outros países do mundo. E tem redes sociais tuas aí, talvez do desterro, da seleção, que tu quer deixar para o pessoal dar uma procurada, entender um pouco mais sobre o rugby. Bota aí tudo que tiver. Brasil, rugby, desterro. Não tem muito esse mundo aí, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que que eu faço. Faz aí, faz aí. Vou fazer o... Enquanto isso, quero agradecer mais uma vez aí nosso parceiro, F5 Estratégia. Mais um episódio diretamente aqui do nosso estúdio. E aquele pedido de sempre, né? Para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube aí, deixar o like lá. Ouvi o Boteco no Spotify. E tem bastante conteúdo lá no Instagram, né? Todo dia está saindo um Reels, um IGTV. Então, todo mundo... Então, só para a gente não deixar passar. Segue lá e acompanha. O IG que não é o cara da rede social. Vamos lá. Segui lá, pessoal. Desterro, rugby, IG Darós. Darós que fala? É da Rosa, né? Da Rosa. É? Darós. IG Darós. Darós. Pode ser, né? Tá. E é o da CBRU? Deve ser CBRU mesmo. Não, Brasil Rugby. Brasil Rugby. Arroba Brasil Rugby. Brasil Rugby. Arroba Brasil Rugby. Então, é isso aí, pessoal. Obrigadão quem acompanha a gente até agora. Segue lá também o Wilbaruque, Pedro Garim, Boteco PDC. E é isso aí. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, Ixi. Cara, tem uma história. Deixa isso aí. De repente bota aí em outro momento. Faz um corte aí. Eu lembrei do... Bastidores. Falando do rendimento, né? De como o pessoal não entende quanto tempo demora para fazer a diferença dentro de um sistema. Meu primeiro torneio foi em 1998. A gente jogou sul-americano juvenil, sub-21. Minha primeira seleção, sul-americano sub-21. No Paraguai contra a Argentina. A gente faz 3x0. Comecindo o jogo penal para o Brasil. A gente chuta do meio de campo. 3x0. Acho que foi o mais longe que a gente chegou perto do engol deles. Depois a gente perde de 204x3. De virada, né? 204x3. Não entrou no Guinness porque foi um torneio de categoria de base. Se fosse um torneio adulto tinha entrada. Porque acho que no Guinness está 170 como o maior placar. E a gente é orgulhoso de que vamos perder com honra. Então a gente saía correndo. Se a gente fosse trotando do nosso engol ao meio de campo, perdia de uns 150. Mas a gente queria fazer, não, agora a próxima bola vai. Agora vai, agora vai. E a gente fez tudo correndo. Então a gente tomava o try e voltava correndo. Saiu o jogo, tomava o try e voltava correndo. E não queria baixar a cabeça, não queria baixar a guarda. E acabou perdendo de 204. Eu parei em 2018. O penúltimo jogo que eu fiz foi contra a Argentina. A gente estava perdendo de 33x0 no intervalo. A gente consegue virar. O 30x0 consegue virar. E faz 36x33. Que foi... A World Rung considerou como uma das maiores viradas em um torneio oficial. Que também não entrou no Guinness porque não era a Pumas. A seleção A estava jogando contra a Austrália. Então era um Argentina 15. Mas levou 20 anos para a gente converter um 204 para um 36x33. É um pouco do que tem que entender sobre como tirar a diferença. De um ano para o outro não dá. Em 5 anos talvez não faça. E aí foram 20 anos porque foi a Argentina 15. Talvez para os Pumas ainda precisa de mais uns 20. Sim. Mas a história é legal essa. Cara, a gente passou por um negócio parecido contra o San Diego. Jo, a gente jogou contra o San Diego aqui. Nossa, tomou um atropelo dos caras. Acho que foi, sei lá, para mais de 50, assim. E daí a gente foi evoluindo e tal. E acho que foi 2018 ou 2017 que a gente ganhou a primeira vez dos caras lá. E daí foi um sentimento também de porra. Chegamos. Deu, sabe? É. É legal. Não, mas da Argentina foi... A gente passou isso com a seleção contra a Trinidad e Tobago. A gente perdeu de 45 a 0 em 96. Depois em 2001 a gente conseguiu vencer eles. Também tirou 40 pontos de uma eliminatória para a outra. Mas a Argentina, por ser tradicional... Sim, sim, imagina. Eu não conseguia imaginar, quando eu comecei a jogar, que a gente viveria um momento que nem esse. De bem na despedida, né? É. Eu deveria ter aposentado no jogo com o Chile. Que foi um jogo antes. Aí o treinador falou, não, joga mais um jogo. Aí eu joguei com a Argentina, a gente venceu. Ele falou, agora joga o último jogo do torneio para poder finalizar com chave de ouro. Mas aposentou lá em cima, né? Aposentei, até postei, está no Instagram lá. Falei, poxa, não podia sonhar com um momento desse. Foi muito bom, muito, muito bom.